E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria deixar um versículo que se encontra lá em Mateus 7,13 que fala assim, Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por elas. Eu quero explicar esse pequeno versículo que ao mesmo tempo ele se torna grande. Se vocês prestar atenção, carnaval está chegando aí. Carnaval vai ser aleluia, glória a Deus. Vai ser a porta larga, meus irmãos, para muitos crentes que se acham que estão fiéis. Você exigir porque Satanás está tentando, aleluia, glória a Deus, atrapalhar os seus planos, os meus, os dos seus familiares, aleluia. Satanás está buscando, aleluia, a palavra fala, a quem possa tragar, aleluia. Se você não vigiar, aleluia, glória a Deus, Satanás vai lhe derrubar, aleluia. O Senhor é o Deus de um livramento, a qual me deu um livramento tremendo, aleluia. Porque o Senhor é fiel, aleluia, irmão. Não era para mim estar aqui agora falando, ou sentado, ou em pé, ou andando. Era para mim estar em uma cadeira de roda, ou deitado em cima de uma cama. Por quê? Por quê, irmão? Você foi o quê? Você fez o quê? Não, irmão. Satanás é a palavra. Ele fica buscando a quem possa tragar. Eu, nem todos sempre eu fui um santinho, mas o Senhor vai forjando o caráter do crente. Aleluia, glória a Deus. Através das provas, aleluia. Você está achando que isso é prova? Aleluia, Senhor. A sua prova está ruim? Meu amigo, meu amado, você não vai ter bênçãos sem prova. Aleluia. Eu quero deixar esse versículo aqui, porque a porta estreita, aleluia, a porta estreita, são poucos que entram por ela. Porque na palavra do Senhor fala, em Mateus, em Mateus fala, Que se quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Muitos querem negar o seu desejo da sua carne, aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia relata, se vós quer ir ao Senhor, se vós quer encontrar com o Senhor, se vós quer sentir a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor, aleluia, é aquele livramento na tua família, aleluia. Te replaçou, dou como andachou, aleluia. O Senhor é um livramento na tua vida e tu não sabe, aleluia. Aleluia, glória a Deus, porque a palavra do Senhor fala assim, aleluia. A palavra do Senhor fala, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Aleluia. Como é que vós diz que anda como o Senhor? Porque a palavra fala, se vós andais como o Senhor, aleluia. Vós andais como ele andou, aleluia. Santo, santo ele é. Tem que andar como ele andou. A gente tem que ser imitador dele. Não imitador, aleluia, da sua mulher, aleluia. Não imitador do seu irmão, não imitador da sua mãe, aleluia. Aquele que põe marido, mulher, filho acima do Senhor, não é digno de ser chamado filho dele, aleluia. Então, irmãos e meus amados, vigie nesse carnaval, aleluia. Que Satanás, ele tem botado um espírito terrível de prostituição, aleluia. Neste carnaval, Satanás bota sua marca assim, aderida assim. Máscaras de capeta, máscaras de bruxa, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, ele está mostrando ali que ele, irmão, é quem domina esta festa da carne, aleluia. Se vós vigiardes, o Senhor vai ter um galardão para ti, meu amado e minha amada. Aleluia, glória a Deus. E esta palavra que eu quero deixar, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau.